Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, gravamos as notícias e informações do Flamengo, meus amigos. Vamos estar conversando aí, rapaz, sobre o Isla, que parece que tá puto com o Flamengo. Não sei puto, sei de quê, né? Mas enfim, vamos estar conversando aí sobre o Isla, vamos estar trocando uma ideia aí também sobre o Júnior Alonso, vamos estar conversando aí sobre tudo. Então assiste o vídeo completo, você vai ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, meu companheiro. É de extrema importância, você se inscreve, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, amassa, aperta com força esse botão vermelho. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like, beleza, meu querido? Tranquilo? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Já vou conversar falando aí sobre o Isla. Tá puto não sei de quê, mas beleza, vamos lá. Atlético Paranaense mantinha contratos por Isla do Flamengo, mas o ato de indisciplina do jogador fez o clube repensar. Corinthians, Santos e Botafogo também sondaram o atleta, mas pagariam menos da metade do que o Isla recebe no Flamengo, que é mais de R$500 mil por mês, cerca de R$55 mil, há quem diga que o salário do Isla no Flamengo chega a R$600 mil por mês com o direito de imagem. Gente, isso aqui é um absurdo. Esse jogador receber isso aqui é um completo absurdo, pra início de conversa. E aí, a gente vem aqui, ó, se liga só, se liga só porque o Isla tá puto. Isla diz que o médico do Flamengo que o vetou do jogo. Ele treinou pela manhã e entende que, se de fato estava vetado, não deveria ter treinado. Isla foi multado e, diante do ocorrido e do dano da sua imagem, avalia recorrer. É recorrer? O cara vem com a maior cara lavada, fala que tá com gripe, faz exame, é medicado. Não vai pro jogo e vai pular carnaval de noite. Vai recorrer do que, Isla? Quem ferrou a sua imagem foi você, meu querido. Tu vai recorrer do que, Isla? Me fala, Isla. Formação do jornal do Diogo Nunes vai recorrer do quê? E aí, o Flamengo, pra mim, comete um absurdo maior do que o Isla cometeu. Que é isso aqui. Flamengo chegou a discutir a ideia de afastar Isla. Mas, para isso, clube teria que oferecer as mesmas condições de trabalho e pagar o mesmo salário. O que dificultaria o eventual acordo e ainda desvalorizaria o ativo do clube. Ele que se desvalorizou, cara. Jogando mal. Inventando gripe. É o Isla que se desvalorizou, Flamengo. O contrato desse rapaz já tinha que estar rescindido. A instituição tá acima de qualquer pessoa no clube, independentemente. Ah, não, mas aí o negócio não interessa, irmão. O que ele fez foi um absurdo, gente. Vocês só vão multar em 10% e vai ficar por isso mesmo? Vai continuar treinando com os outros companheiros de equipe pra ficar de motinzinho ali, de reclamaçãozinha? Ah, não, gente. Ah, não, gente. Não é isso. Não faz isso. Aí o Vener vem aqui e posta o seguinte. O custo anual que o Flamengo tem com o Isla é de pelo menos 1 milhão e 300 mil dólares. Custo anual. Cerca de 6 milhões e 800 mil reais. Esse valor é apenas da CLT. Da carteira assinada. Porque por fora, tem que ter a questão de direito de imagem, ele recebe mais, o salário dele pode chegar a 600 mil reais por mês, meus irmãos. Vocês têm noção disso? 600 conto por mês pra um cara não jogar nada no Flamengo? Faltar jogo? Inventar doença? E aí, tá aqui, ó. O chileno de 33 anos tem contrato até dezembro, até o final de dezembro. A diretoria não pensa em renovar e não dificultaria uma saída no meio do ano. O que me deixa mais tranquilo é que o Paulo Souza já bateu o pé e já falou, comigo não joga. Comigo no comando não joga. Tá certo o Paulo, que hoje é técnico, é diretor de futebol, é vice-presidente de futebol, é presidente do clube, é tudo o Paulo Souza no Flamengo. Ele e sua equipe. Porque lá dentro não tem ninguém com um gulhão pra tomar essa atitude. Não tem, gente. Vai ficar por isso mesmo, né? Então, é isso aí, né? Vocês que... Depois, aí vai aparecer outros fazendo a mesma coisa, não sabe por quê. Tá, não acontece nada. 10% do salário pra ele. 60 mil reais, né? Ganha 600 mil, 60 mil reais. Ele tem outros... É... Outras fontes de renda. Não é tirar a renda toda do cara, mas... Em vez de punir o salário... Ó, valeu, obrigado. Vai de pé. Bom, informação aí da Letícia Marques, né? Ela que trabalha aí como jornalista do Coluna do Flamengo, fala o seguinte. Paulo Souza organizou um jantar em um restaurante na Barra da Tijuca com todo o elenco do Flamengo. Além da comissão técnica, meus amigos. Pois é, o Paulo Souza, ele... As pessoas falam que ele vai na coletiva, fala mal de jogador, uma coisa assim que não existe. Mas, na verdade, ele zela muito pelo lado humano dos jogadores, pela resenha também. Por isso que ele marca esses jantares assim pra conversar com os jogadores, né? Ter um trato mais humano, sem aquela coisa profissional, aquele ambiente de cobrança, entendeu? Então, o Paulo Souza sabe que é importante também. Só que ele vai pra coletiva falar, ele fala pro torcedor do Flamengo. Se ele ir lá e passar pano, o torcedor vai cair em cima dele. Assim como cair em cima de outros treinadores, como o Renato, que é o maior passador de pano de coletiva que existe. Só vai passar pano em coletiva. O Paulo Souza, não. Ele vai no vestiário e fala, ó, Diego, tu tá girando muito. Rodinei, você tem que marcar melhor. O Diego Alves, tá isso, tá aquilo. E depois ele fala na coletiva também. Mas antes ele fala pros caras. Bom, passar pro próximo assunto aí. Vamos tá falando aí sobre o mercado da bola rubro-negro, né, meus amigos? Cada... vai passando as horas, vão chegando mais atualizações, mais informações pra eu vir aqui passar pra vocês. Tem informação aqui do Jorge Nicola sobre a situação de goleiros no Flamengo, que fala o seguinte. Um dirigente do Santos disse que não existe a possibilidade de aceitarem jogadores em uma possível negociação do João Paulo com o Flamengo. João Paulo, goleiro do Santos, baita goleiro. Aí tá aquilo. O Santos quer pelo menos 8 milhões de euros. Cerca de 46 milhões de reais pra vendê-lo, que é de fato a multa recisória do goleiro. Quanto que o Flamengo vai pagar no Andréas Pereira mesmo? A 12 milhões de euros, né, 63 milhões de reais. Quanto que custa o João Paulo, um dos goleiros mais promissores do futebol brasileiro, que agarra pra caramba, é jovem, tem um futuro inteiro pela frente, e resolveria de fato, inicialmente, ir pro futuro, o problema de goleiro do Flamengo? A 8 milhões de euros custa o João Paulo, né? É caro? Vocês têm certeza disso? Eu não acho caro. Caro é o Flamengo numa final de Supercopa? O Hugo ir lá e dar mole. Caro é as falhas do Diego Alves, que no momento não custaram nada, porque estamos falando de Campeonato Carioca. Mas vai chegar Libertadores, vão chegar confrontos mais difíceis, e aí eu quero ver. Né, meus amigos? Aí, realmente, eu quero ver. Então, pra mim não é caro. Caro é perder premiação lá na frente de uma Libertadores, de um brasileiro, porque tinha um goleiro dando mole na meta. Vamos ver se o Flamengo vai se atentar a isso que eu tô falando. Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Acha 46 milhões de reais caro no João Paulo, que dá 8 milhões de euros? Eu não acho. Segundo o Mauro César Pereira, Flamengo tem esses dois goleiros em pauta, o João Paulo e o Santos. João Paulo, a diretoria, entende que ele serviria pra agora e pro futuro. Santos, devido ter 32 anos, ele seria apenas pra resolver o problema de forma imediata. Então, cara, tem que ser o João Paulo. Tem que ser o João Paulo. Eu investiria no João Paulo. Tá? Bom, não sei você. Cara, isso aqui que eu vou falar agora é uma grande oportunidade de mercado pro Flamengo. E acho que o Flamengo tinha que fazer esse investimento. Vamos lá. O zagueiro Júnior Alonso, da equipe do Krasnodar, da Rússia, está próximo de rescindir o seu contrato, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto. O zagueiro paraguaio, ex-atlético mineiro, canhoto, que também atua como lateral esquerdo, está avariado em 4 milhões e meio de euros. É uma oportunidade única no mercado do Flamengo, meus amigos. Existe muita gente que não vai querer contratar o João Paulo, o Júnior Alonso, o Júnior Alonso, porque ele provocou o Flamengo. Ele falou, chupa Flamengo. Quando o Galo tinha sido campeão. Em contrapartida, o zagueiro Seu Léo Pereira também provocou o Flamengo. Quando o Atlético Paranaense, em 2019, eliminou o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Ele provocou o Flamengo, provocou o Gabigol fazendo assim. E mesmo assim contrataram o cara. E olha que... Né? E aí? Bom, meu parceiro, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, nação. Beijo. Saudações de Brunegas.